E estamos aqui com o filho do senhor Barriquinha e ele vai dar um esclarecimento e agradecimento ao pessoal da Sutrans. Aí, doutor Marco. Oi, doutor. Olha, eu quero agradecer ao pessoal da Sutrans por ter dado esse suporte, né? Ao meu pai, que foi na rua resolver um pepino, acabou o carro, quebrou. Mas vocês, com a eficiência que vocês têm, deram aquele suporte, já ligaram para o guincho. Então, só tem a agradecer, né, não é, Barriquinha? É, então, quebrou o carro, né? E eu tinha que vir embora, né? Eu te agradeço aí, vocês, meus amigos da Sutrans. Valeu? Aquele abraço aí para vocês. E o carro não foi para o pátio. O carro está aqui arrumando. Quebrou o parafuso do semi-eixo ali. Aí nós estamos arrumando o parafuso de centro aqui, que é para poder sair dos cantos. Circular, né? É, circular. Então, esclarecendo, né? O carro não foi preso, entendeu? Não foi preso. O trabalho eficiente da Sutrans foi para sinalizar e para chamar o guincho para trazer o carro para casa. Negativo essa história que o carro foi preso, não, viu? Não, o carro não foi preso, não. E temos só a agradecer o pessoal aí da Sutrans aí, que deu um apoio para nosso amigo Barriquinha. Aí, valeu. Tá, Barriquinha. É, tá aí. Meus amigos aí, tô aqui, ó. Tão consertando aqui.